E aí pessoal agora tamo chegamos no local que ninguém sabe para onde a gente vai acho que é melhor por ali eu vou tentar por lá e o resto da moto e por aqui é ó e tem que observar o rastro das das motos que anda daqui pessoal daqui da região que eles conhece os atalhos e aí estamos próximo do trecho de mata ó a mata tá lá ó aqui tá aqui próximo acredito que já já vamos entrar aí na no trecho da floresta e voltou a chuviscar novamente e aí e aí Ah, vamos pra cá, porque a mata, a mata tá aqui próximo, mas a estada vai, vai pra esquerda. A estrada deu uma volta, mas voltou, por sentido aqui a mata, então realmente vamos entrar agora no trecho de mata. Vai acabar o trecho de fazenda, vamos entrar agora na floresta amazônica. Agora vai começar a escurecer. Já tem uma ponte de zona meio doida aí na frente, ó. Tá querendo, foi uma vala bem no meio do pau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 4h14, estamos entrando aqui no trecho de floresta, no quilômetro 64. 5h14, estamos entrando aqui no trecho de floresta. A esquerda ainda tem um pasto. Olha lá, a direita já é floresta mesmo. Aqui só tem um rastro de um carro, mas a estrada está deserta. E essa ponte aqui é mais sinistra para passar. Essa é só os pau roliços. Essa está feia. Essa está feia, né? E é isso aí pessoal, estamos aí a 65 quilômetros do distrito de Guatá, ou distrito das três fronteiras. Chegamos aqui nesse ponto que tem essa ponte. Essa aqui eles colocaram os pau inteiros. Quando é cerrado é melhor para passar. Olha só. Olha aqui para unir os pau foi colocado esses cabos de aço. Que vai engatar o pé da moto. A polvax não dá para passar que tem muita água, muito cheio. Olha só. Tem que passar aqui por cima. Tem que passar aqui por cima. A gente vai ver que a gente vai fazer aqui porque vai ter que passar. Essa prancha aqui está bom. Eu vou puxar essa prancha para lá. Colocar embaixo daquele pau. E está melhor. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu passar empurrando que é melhor. Vai que eu vou segurando aqui. aqui é só dar uma firmada para ela não não balançar pronto de boa agora deixa aí bora passar a minha e aqui é a alta eu ia tentar por lá mas os cabos atrapalha eu ia ficar bem Ok. Tu passa aí pra mim, que eu não sei pegar com a esquerda não. Eu não tenho muita firmeza com a esquerda. Eu seguro mais desse lado aqui, lá de direita. Eu seguro aqui atrás. Só guia aí, vai guia na hora que eu empurro. Não, pra deixar que eu empurro ela. Só segura aí. Segura no guidom. A minha é mais ruim, porque é maior e pesado. Vai pra frente, vai lá pra lá que deixa. Pra deixar que eu empurro ela aqui atrás. Vai ser, né? Vai ser, né? Por isso que eu vou andar com... De dois, um parceiro. Sozinho pro cara passar aqui, ele passava, mas era... Mais riscado. Mais um obstáculo vencido. Eu lembro que ele passou, ele passou lá e sim, ali embaixo ali com o gelé, o gelé passou lá embaixo, aquele pra lá. E ele não, ele passou sozinho naquela prancha lá. Foi lá embaixo? Parece que era alto assim, não era? Que pio. Quem passou aqui em cima foi o Natalya, filmando e ele passou lá por baixo o gelé. Ah, foi mesmo. Só que ela não tava dentro d'água assim, né? É, tava mais seca. E olha só, pessoal, embaixo já tem ó, vários pau embaixo que era... Do antigo, antiga, antiga ponte improvisada. O negócio aí é bruto. E é isso aí, pessoal. Bora continuar. São 4 e 27. E a hora passa rápido. Nós estamos aí no quilômetro 65. Se a base lá for no 100, vai ter mais 35. 35 km. Aqui nós estamos no trecho das onças. Esse aqui é o setor delas. Agora que tá, é uma lagoa. Uma senhora lagoa. E aí, sabe, a fundura que é esse negócio aqui? E aí, sabe, a fundura que é esse negócio aqui? Olha isso. Olha. É um rato aí preto que passou por lá. Por cima, né? É que aqui... Aqui passou por cima ali, né? Aqui tem uma vala grande aqui, ó. É por cima. Bora lá. Aqui nós temos que seguir o trilho dos moradores da região. Olha aí como é tão fácil. Aqui é a tola. Mas é por dentro mesmo. E aí? E aí? Pisso, o adreo caiu lá. Quer ajuda pra levantar? E olha o silêncio que é aqui. E olha o silêncio. 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 Mais um ponto. E olha o silêncio. E olha o silêncio. E olha o silêncio. E olha o silêncio. Várias lagoas no meio da estrada. E olha o silêncio. 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 Vamos lá. Tem mais lagoas. Tem umas que elas crescem tanto que toma até o mato. Vamos lá. 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 Aqui tem trecho que a água passa por cima da estrada que é a água bem limpinha, no caso aqui ó. 4,53. Ah, escurecendo. Mais um ponto aqui pessoal. Mas eu acho que é pra cá. Vamos lá. Por enquanto, enquanto tá de dia, tá fácil de achar a saída. Agora a noite não dá não, a noite já era. A noite o cara fica perdido. São várias lagoas aqui no meio da rodovia. Não é só uma, nem duas, nem três, nem dez, não é muitas. Tchau. Tchau. Rodovia do Estanho É só que o cara consegue passar nela sozinho, mas ele vai sofrer um bocado Eu aumentei as caras nessa rodovia só, tá ferrado Sem contar que aqui é um trecho que tem muita onça Olha só Tem uma moto ali em cima, tem entrada pra cá e entrada pra lá A gente vai parar aqui e dar uma verificada Tchau 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 Tchau